100 reais para pessoa física aplicados em produtos Cressol ou a cada 50 reais em capital social, você ganha um cupom. E se fizer a contratação de mais de um produto de capital social, seus cupons dobram. Para pessoa jurídica, deve ser consultado o regulamento. Será um sorteio de 5 mil reais por mês, mais dois sorteios de 50 mil e um de 300 mil reais. Poupar é fácil, na Cressol fica melhor ainda. Cressol! Fica 0408516-2022. Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de 25 anos no setor de transporte de cargas. Hoje é referência de qualidade e excelência. São 13 filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná. E também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. 43-3423-8747. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Seis horas, cinquenta e oito minutos, bom dia. Bom dia, cidade! Atenção para as ofertas! Farmácia Saúde! Repelente show inseto spray 200 ml por 11,95. Toalinhas umedecidas personalidades com 100 unidades por 12,49. Farmácia Saúde! Sabe, além de toda variedade e qualidade, tem mais duas coisas que eu amo no Condor. Os descontos exclusivos do Clube Condor e o dinheiro de volta que eu ganho para usar nas próximas compras de produtos do mesmo fornecedor. É só passar no Condor, comprar os produtos participantes, informar seu CPF no caixa e pronto! Confira tudo no app ou no site do Clube Condor e acompanhe o seu saldo de dinheiro de volta. Condor, sempre com você! Você liga e fica a noventa e oito Noventa e oito Começa agora Bom Dia Cidade Um jornal do jeito que você quer Notícias local, regional, nacional e internacional Bom Dia Cidade Jornalismo de conteúdo Seis horas e cinquenta e nove minutos, faltando um para sete Bom Dia no ar, o Bom Dia Cidade Edição dessa segunda-feira, dezoito de abril de dois mil e vinte e dois, manhã de outono brasileiro Céu parcialmente nublado em Apucarana, termômetros na casa dos doze graus Muito prazer, muito bom dia Eu sou Cadu Freitas, ao lado de Alessandra Gonçalves Estamos chegando pra te trazer as primeiras informações dessa manhã de segunda-feira Bom Dia, Alessandra Gonçalves Bom Dia, Cadu Freitas Bom Dia a todos os ouvintes da noventa e oito Estamos começando mais uma semana É muito gratificante começar essa semana com você Aí do outro lado do rádio Ou até mesmo do lado do celular Ou até mesmo no seu computador Afinal de contas, nós também estamos ao vivo no Facebook da noventa e oito É muito bom ter você na nossa companhia E claro, a partir de agora você fica muito bem informado Sete horas pontualmente, hoje marca o dia de Monteiro Lobato Dia Mundial do Rádio Amador e Dia Nacional do Livro Infantil Sete horas, vamos aos destaques do programa de hoje Comece o dia bem informado Bom Dia Cidade Sete da manhã, bom dia A empresa vai construir quatrocentas casas em Apucarana Vacinação é retomada hoje aqui na nossa cidade A Apucarana Esportes venceu a primeira partida na Segundona 2022 Sete horas, um minuto É porque eu não fui no estádio, viu Alessandra É, pois é É o Frozen mesmo, sou eu, não tem jeito Ai, imagina Sete horas, um minuto, Alessandra e os seus destaques Vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai trazer a nossa previsão do tempo Para esse início de semana Vamos ver como é que, se o sol vai continuar Se tem alguma chuvinha para a gente aí nessa semana Daqui a pouquinho eu falo da previsão para você, tá? Também vamos falar da inscrição para o programa de residência técnica Que está com 20 vagas na área ambiental E as inscrições terminam sabe quando, gente? Hoje! Então já, já eu vou contar para você As vagas são distribuídas em 21 cidades aqui do Paraná Então daqui a pouquinho eu vou contar para você Como é que você pode fazer a sua inscrição Também vamos trazer que moradores de Rolândia Reclamam aí de furtos frequentes de hidrômetros Já imaginou você ter o seu hidrômetro roubado? E aquela água toda que vazou Quem é que vai pagar, né? Então já, já a gente vai trazer essa matéria diretamente de Rolândia Vamos falar da Covid-19 Trazer um balanço geral aí para essa nossa segunda-feira Balanço do Covid em todo o nosso Paraná Também vamos falar para você Vamos, se talvez você não saiba Mas a gente teve no final de semana Aí o sorteio da Mega Sena Às vezes você nem foi lá conferir Ah, não foi ainda não? Alô, apucaranense! Alguém fez a quina aqui da nossa cidade E mais 11 cidades aqui do Paraná Daqui a pouquinho eu falo para vocês 12 apostas do Paraná Acertaram a quina Tem 20 mil rolando no bolso dessa galerinha E daqui a pouquinho eu falo quais são as cidades E tem um apucaranense também, tá? O que mais? A gente vai falar da Caixa Da Caixa Econômica Federal Da Caixa que paga o Auxílio Brasil A beneficiários No dia de hoje Eu já falo quem são esses beneficiários E claro A gente não vai poder deixar de comentar aqui Sobre os criminosos Que fecharam acessos na cidade de Guarapuava Durante tentativa de assalto Fizeram moradores reféns Deixaram dois policiais feridos Então daqui a pouquinho A gente vai trazer Alguns pequenos vídeos Algumas fotos Para você que nos acompanha Através do Facebook Para a gente falar Sobre esse terror Na madrugada Na cidade de Guarapuava Com a do Ficado Freitas 7 horas 3 minutos Vamos estar trazendo também As broncas da área policial Aqui atendidas pelas equipes Do 10º Batalhão Também pelas equipes Da 7ª Companhia Na cidade de Arapungas Como a Alessandra disse Estamos ao vivo lá no Facebook Você pode compartilhar A nossa transmissão Pode deixar o seu recado Na nossa timeline Também estamos ao vivo No Youtube Se inscreva no canal Da 98 98FM Apucarana Lá no Youtube Também acompanhe O nosso jornal Através do Youtube 7 horas 4 minutos Bom dia cidade Notícia com seriedade 7 horas 4 minutos E a gente já começa Dando destaque Ao que aconteceu Durante a noite Final de noite De ontem No início do dia de hoje Lá em Guarapuava Alessandra Gonçalves Isso mesmo Cadu Freitas Vamos lá Vamos trazer Aqui as informações Mais de 30 criminosos Fortemente armados Tentaram assaltar Uma empresa De transporte de valores Em Guarapuava Que fica na região Que fica na região central Do Paraná Na noite de ontem E também Na madrugada de hoje Segunda-feira Segundo a Polícia Militar Dois policiais E três moradores Ficaram feridos De acordo com o relato De testemunhas Os assaltantes fizeram Moradores como refém E fecharam os acessos Da cidade Além disso Pelo menos Sete veículos blindados Foram usados na ação Segundo a polícia Testemunhas Disseram ainda Que os criminosos Colocaram fogo Em dois veículos Em frente ao Batalhão de polícia E aí Da Polícia Militar Para dificultar a ação Dos agentes de segurança Guarapuava Fica a 256 quilômetros De Curitiba E a cidade tem Aproximadamente 183 mil habitantes Tá bom Também aí De acordo com a estimativa Do IBGE Bom Houve confronto armado E pelo menos Dois policiais Foram baleados A prefeitura informou Que pelo menos Três civis Ficaram feridos Na ação Mas sem gravidade O exército Foi acionado Para reforçar a segurança Enquanto isso Moradores ouviram Diversos disparos Por volta das 5h45 da manhã Agora há pouco A Polícia Militar Informou Que os criminosos Conseguiram fugir Rumo ao interior Do estado Momentos depois A polícia afirmou Que os moradores Poderiam sair De casa A polícia ainda Não informou Se os assaltantes Conseguiram levar Algum valor Da empresa De transportes A Polícia Rodoviária Federal afirmou Que os acessos Via BR-277 Estão liberados Buscas são feitas Pela região A população De Guarapuava Foi orientada Pelas autoridades De segurança E pelas rádios locais A permanecer Em suas casas O jovem Aprendiz Natan Santos De 16 anos Saia do shopping Cidade dos Lagos Com um grupo De amigos No momento Dos ataques Ele disse o seguinte Só lembro de estar No meio da rua E escutamos um estouro Muito alto Saímos correndo Uma senhora Nos ofereceu abrigo E começaram Os tiroteios Os tiroteios Muito barulho De bala Pessoas gritando No meio da rua Estavam dando tiros Nos postes E de luz Para ficar Tudo escuro Bom Guarapuava Esteve Entre os assuntos Mais comentados Também no Twitter Durante toda A madrugada De segunda-feira Alarmados Moradores do município Compartilharam vídeos Com barulhos De disparos E compararam Os ataques Ao mega assalto A banco de Criciúma Que ocorreu Em novembro De 2020 Que também Aterra Aterri Que também Deixou todo mundo Ajuda eu com a palavra Aterrorizar Isto mesmo Cadu Freitas A todo o pessoal Da cidade de Criciúma Mas olha Entre as poucas fotos E também entre os vídeos Que a gente recebeu Eu até recebi uns vídeos aqui Mas eu não sei por que Que ele não está Querendo ir aqui Na nossa playlist Né De algumas coisas Que aconteceram Alguns fogos Enfim Carro Pegando incendiado Lá na cidade E E daí Então assim Eu Imagine como é que estava Todas as pessoas Escutando todos esses tipos De tiro E 30 criminosos Em carros Aí Fortemente armados Né Primeiramente Carro blindado Então você imagina Como que ficou A cidade Aterrorizada Com toda essa situação Sete horas Sete minutos Ainda estão chegando Informações lá de Guarapuava Né Nossos colegas da imprensa Em alguns grupos de whatsapp Estão nos passando Informações Né A polícia militar Com apoio Do exército E também A polícia civil De Guarapuava Estão tentando Localizar os veículos Que foram usados Na fuga O helicóptero Da polícia militar Está na região Sobrevoando Tentando localizar Esses veículos Que foram usados Aí Em Guarapuava Durante Essa noite A ação Chamou a atenção Realmente É notícia nacional Não é o destaque Como disse a Alessandra Foi um dos assuntos Mais comentados No twitter Algumas celebridades Algumas pessoas famosas Temos uma atriz Que é de Guarapuava Ela se solidarizou Com a cidade Com os moradores Enfim Ainda está tudo Muito recente Durante o dia Com certeza A gente pode ter Novas informações Sobre esse ataque Lá em Guarapuava Que começou ontem A noite Terminou agora Pela madrugada Sete horas Oito minutos Bom dia Cidade Notícia nacional Sete horas Nove minutos Sete nove Bom dia O ministro da saúde Marcelo Queiroga Anunciou ontem à noite O fim do estado De emergência sanitária Nacional Por conta do Covid-19 Instaurado em fevereiro De dois mil e vinte A decisão Marcou o fim De medidas impostas Ainda no início Da pandemia Mas não o fim Da pandemia em si Essa é de responsabilidade Da OMS Organização Mundial De Saúde De acordo com o ministro Ainda será editado Nos próximos dias Um ato normativo Que vai explicar Exatamente quais serão As medidas adaptadas Após o fim Da declaração Com o fim Da emergência E saúde pública O ministério da saúde Estima que mais De duas mil normas Cairão em todo o país Com a possibilidade De comprar medicamentos E insumos médicos Sem licitação Então esse pronunciamento Aconteceu ontem à noite Em cadeia nacional De rádio e televisão Aí o ministro Eduardo Queiroga Então fazendo o pronunciamento Chegamos ao fim Pelo menos aqui no Brasil Não é o fim da pandemia Mas chegamos ao fim Então aí De emergência Relacionada A covid-19 Aqui no nosso país Sete horas Dez minutos Bom dia cidade E a previsão do tempo Sete e dez Alessandra Gonçalves Vamos lá Um ventinho gelado Lá fora Alessandra Ventinho gelado Você foi modesto Nesse momento Viu Pra mim tá um ventão Geladão mesmo É a hora que eu cheguei Que tava um ventinho gelado É aquele nosso ventinho Santo de todos os dias Viu gente É aquele ventinho Que não nos larga Né Por isso somos aí Cidade alta Então bora lá Esse ventinho Sempre vai estar Perpetuando entre a gente E aí Cabe a nós Acabar se acostumando Com ele Mas é difícil Se acostumar Com esse ventinho gelado Olha Nesta segunda-feira A expectativa Para ocorrência de chuva Continua sendo bem baixa Tá Sobre grande parte Do estado Devido a atuação De uma massa De ar mais estável Somente em regiões Entre o leste E o centro-sul Do Paraná Alguns episódios De chuvas Leves Ou até mesmo Garoas Vão ocorrer Tá Mas são bem Ocasionais Que podem estar Ocorrendo aí No dia de hoje Ok E deixa eu ver O que mais aqui Em função de uma maior Concentração de nebulosidade Por causa disso O amanhecer Ainda será bem frio Né Está sendo frio Em todas as regiões Mas a tendência É de que as temperaturas Mínimas Se mantenham Um pouco mais elevadas Em relação ao que vem sendo Observado nos últimos dias Então aumenta um pouquinho Aí trazendo então agora Olhando aqui para a nossa cidade Para a nossa região A temperatura nesse momento É de 14 graus Tá Com uma sensação térmica De 13 graus Então podemos colocar 13, 14 graus A temperatura A máxima para nós No dia de hoje É de 23 graus A nossa mínima Fica na casa dos 13 graus Que é o que acontece Também amanhã Só que esquenta um pouquinho mais 26 graus amanhã Com mínima de 13 de manhã Na quarta-feira Esquenta um pouquinho Para os dois lados Tanto para a nossa mínima Quanto para a nossa máxima A gente já vai ter Uma máxima de 27 graus E uma mínima de 15 graus Que também ocorre Na quinta E ocorre na sexta-feira Essas mesmas mínimas 15 graus Tá bom Aí na sexta-feira Por enquanto Cadufreitas Tem uma possibilidade de chuva Na sexta-feira Por enquanto tem possibilidade Chove sexta Chove um pouquinho no sábado Aliás É bem pouco mesmo Porque é 2 milímetros na sexta E no sábado São 3 milímetros Então é chuva pouca Mas ela tá aqui Aparecendo pra gente E aí pra hoje Pra amanhã Pra quarta-feira Céu claro Bonito Sol aparecendo E temperaturas então Aí na casa Mínima de 13 Hoje Máxima de 23 Amanhã esquenta um pouquinho mais Já com uma máxima de 26 E assim vai indo Pelo menos Olhando aqui Cadu Daí na próxima semana Ali depois do dia 24 Do dia 25 Por enquanto Aí as temperaturas Praticamente voltam ao normal Porque daí a gente vai ter Um calor de 28 29 graus E com mínima De 19 graus Então pra mim Esse é um tempo Perfeito Não muito calor E também não muito frio A gente fica no meio termo Tá ótimo Tá maravilhoso Pra próxima semana Então aí já começa A dar aquela esquentada Por enquanto Não temos mais um frio Que nem fez aí Nesses últimos dias Aqui aparecendo pra gente Tá Essas temperaturas De descer ali Pra perto de 10 graus Por enquanto não A gente vai ter aumento Daqui pra frente Só vai aumentando mesmo A nossa temperatura Viu? Muito bem É Não tá tão frio assim Também né Eu particularmente Eu sinto calor demais Até a Alessandra falou que Onde já se viu Sentir calor Porque todo mundo No sábado à noite Tava reclamando de calor De frio Alessandra Eu estava com calor Mas Não sinto esse frio Todo que o povo sente aí não Ah Eu sinto bastante frio E olha que eu vim De regiões Frias Né Morei muito tempo Tanto o sudoeste Do Paraná Como Santa Catarina É muito frio E eu ainda não consegui Me acostumar Pois Muito bem 7 horas 14 minutos É mais uma semana começando É a semana que vai ser curta Inclusive né Pra muitos aí Uma semana Até quarta-feira Ou seja Teremos aí Três dias úteis Porque o feriado É na quinta Alguns já vão emendar aí Sexta e sábado Então pra alguns aí É a semana um pouco mais curta Mais uma semana que vem Quem será que são esses alguns Que vão emendar né Feriado Ah eu tô na lista Eu sei que eu tô na lista Vocês viram né gente Ele não dá ponto sem nós Ele fala com a Eu posso saber que Ele tá incluído no negócio Eu trabalho essa semana Até quarta Então depois você e o Anderson Se viram com o Jornal Gay Mas eu trabalho até quarta Mas alguns também vão aí Tá fazendo isso daí Trabalhando só até quarta É uma semana mais curta Aham Então a gente promete E muitos vão estar que nem a gente Trabalhando na quinta Na sexta No sábado Simbora gente Simbora Bora produzir Trabalho dignifica o homem Sim e claro E a mulher também É isso que eu ia dizer A mulher também Então você se prepara Que não vai ser uma semana Nem muito fria Nem muito quente Mas teremos uma chuva Gostosa Então na sexta Por enquanto Tem uma previsão Muito pequena De sexta-feira Tá Mas é uma previsão E tudo pode mudar No decorrer do caminho Sete horas Quinze minutos Sete e quinze O Sicred lançou novamente A campanha Poupança premiada E ao longo de dois mil e vinte e dois O cantor Leonardo E o seu filho Zé Felipe Estarão incentivando todo mundo A fazer economia Porque poupança É uma ótima opção Para guardar dinheiro De um jeito simples E descomplicado Com os sorteios semanais E no final Um prêmio de um milhão de reais Poupança premiada Sicred Economize todo mês E concorra A milhões de prêmios Sete e quinze Bom dia Bom dia Bom dia Na hora de enviar Suas cargas E seus produtos Você precisa De confiança E credibilidade Por isso Conte com a Transapucarana Há mais de vinte e cinco anos No setor de transporte De cargas Hoje é referência De qualidade E excelência São treze filiais Espalhadas Pelas principais cidades Do Paraná E também em Itajaí Santa Catarina E São Paulo Capital Ligue Faça sua cotação Agora mesmo Quarenta e três Três quatro dois três Oitenta e sete Quarenta e sete Transapucarana Do amigo Luiz Bertoli Atenção para as ofertas Farmácia Saúde Linha Campeze Todo conforto Para seus pés Últimas unidades A preço de custo Aproveite Carga de gilete Mac 3 Com duas unidades De dezenove De noventa e quatro Por dezessete Noventa e cinco Cicatriquio Gel Cicatrizes E estrias Trinta gramas Por vinte e nove Quarenta Farmácia Saúde Ferragens e Cia Construindo sonhos E a hora certa Sete horas Dezessete minutos Bom dia Construir e reformar Tudo em um só lugar Ferragens e Cia A Ferragens e Cia Oferece material bruto Para sua construção Caixarias Cal Areia Cimento e pedra São treze anos Atendendo a Pucarana Em toda a região Tudo que você precisa Para sua obra Com a qualidade E o bom atendimento De toda a equipe Ferragens e Cia Com duas lojas Uma na Avenida Aviação Setecentos e setenta e dois E outra Na Governador Robert da Silveira Três mil e vinte e cinco Saída para Maringá Ferragens e Cia Ferragens e Cia Sabe Além de toda a variedade E qualidade Tem mais duas coisas Que eu amo no Condor Os descontos exclusivos Do Clube Condor E o dinheiro de volta Que eu ganho Para usar Nas próximas compras De produtos Do mesmo fornecedor É só passar no Condor Comprar os produtos Participantes Informar seu CPF No caixa E pronto Confira tudo no app Ou no site Do Clube Condor E acompanhe o seu saldo De dinheiro de volta Condor Sempre com você Bom dia cidade A notícia em primeiro lugar Sete horas Dezoito minutos Sete e dezoito O prefeito Júnior da FEMAC Conversou conosco ontem E ele fala aí Sobre alguns assuntos O retorno da vacinação Por quê? Nesse final de semana Não houve vacinação Aqui em Apicarana O pessoal Fogou na sexta-feira santa E merecidamente Tiveram um descanso aí Sábado e domingo Que a vacinação em Apicarana Vem acontecendo de domingo A domingo Merecidamente Tiveram esse descanso Pessoal da Taquia Municipal De saúde E o prefeito Júnior da FEMAC Ontem conversando comigo Falou aí sobre A questão do retorno Da vacinação E também sobre algumas obras Que estarão acontecendo Na cidade Essa semana Bom dia prefeito Cadu bom dia Nós voltamos Nessa segunda-feira Com a vacinação Contra a covid-dezenove O pessoal está trabalhando No Lagoão Quem chega lá de carro De a pé Vai ser muito bem atendido Com profissionalismo Com carinho Pela nossa equipe De vacinadores e vacinadoras Sobretudo o pessoal Da quarta dose aí O pessoal que tem Sessenta e cinco anos ou mais Senhor e senhora Sessenta e cinco anos ou mais Não perca a oportunidade Tá bom Vá lá Deixa a sua A sua imunidade alta Né Pra gente Encarar tudo Tudo que tem pela frente aí Então você que tem O senhor e a senhora Tem sessenta e cinco anos ou mais E já fez a vacinação Da terceira dose Pelo menos quatro meses Só chegar lá O pessoal vai lhe atender Com muito carinho E também, claro Quem vai tomar a primeira dose Segunda dose Terceira dose Todo mundo lá preparado Pra atender a todos Cadu, nós começamos a semana Com quinhentos e oitenta e nove Vagas de emprego Na nossa agência de trabalhador É, não perca a sua oportunidade É, não perca a sua oportunidade Você que tá acompanhando Noventa e oito aí, tá bom Não perca a sua oportunidade Se puder Dá uma chegadinha Na agência de trabalhador Fala com a nossa equipe Se não puder Ligue No três, quatro, dois, três Treze, sete, meia Ou três, quatro, dois, três Cinco, dois Meia, meia Tá, não perca a sua oportunidade Se quiser saber quais vagas estão abertas Entra no site da prefeitura Digita lá Vaga ou vaga de emprego O emprego Digita lá Já vai aparecer Toda a lista de De, de, de De vagas que existem Na agência de trabalhador Nós também estamos com O chamamento para psicólogos E psicólogas Aberto Nós estamos montando Um grande trabalho Já estamos fazendo Um grande trabalho Nos colégios estaduais Colégios municipais Nas UBS Um grande trabalho Né? No CAPS CAPS AD CAPS IJ Enfim Mas nós queremos ampliar ainda mais Então nós estamos fazendo um chamamento Para psicólogos e psicólogas Para nos ajudar Tá lá no site da prefeitura também É só entrar lá e dar uma olhadinha Você que é dessa área Venha trabalhar conosco Tá bom? É Cadu, parabenizar aí O Dom Carlos Todos os padres Ministros Diáconos Fizeram Um grande trabalho Nessa Páscoa Reavivando De maneira Muito bonita Né? A importância O sentido da ressurreição A importância de Jesus No coração de todos nós Então parabenizar A todo o pessoal Da Igreja Católica Que parabenizar também Os pastores Fizeram um grande trabalho De oração Nessa Semana Santa Então Nossa cidade tem Na oração Dos seus grandes pilares Obrigado e parabéns A todos Cadu Nessa semana Me parece que a chuva Vai dar uma trégua Então nós vamos voltar Forte aí Vamos acelerar um pouquinho As obras Asfalto lá na Vila Rural Nova Ucrânia Capela Mortuária Do Jardim Colonial Escolas UBS Espostos de saúde Novos Sinalização de trânsito Enfim Muitas obras Que a gente está tocando Por toda a cidade São mais de 25 obras Que nós temos Fora as frentes De serviço As obras São feitas em parceria Também Como O reforço De abastecimento De água Que a gente faz Em parceria com a Sanepar Enfim Então avisar a todos Porque é caminhão Para lá e para cá Pode acontecer Às vezes tem que parar O trânsito um pouquinho Mas é para ir melhorando A nossa cidade O prefeito Júnior da FEMAT Também fala aí Sobre essa questão Que nós brincamos Agora há pouco De ser uma semana Mais curta Então algumas Repartições públicas Vão trabalhar somente Até quarta-feira O prefeito também fala E fala sobre outros assuntos Cadu Essa semana É um pouquinho Mais curta Nós temos aí Dia 21 do 4 O feriado De Tiradentes Patrono da nação brasileira Patrono da independência Então é feriado É quinta-feira Na sexta-feira Várias repartições públicas Dão ponto facultativo Então para avisar Todo mundo Para todo mundo Se organizar E lembrar Que amanhã Não é feriado Mas é dia Da cultura indígena Dia do índio Instituído lá Pelo presidente Getúlio Vargas Para a gente lembrar A importância Da cultura indígena No nosso dia a dia Apucarana é o nome indígena Floresta alta Imensa Apucarana Caloré é o nome indígena Cambira E tantas outras Palavras indígenas Que a gente usa No nosso dia a dia E a gente tem que Respeitar muito A cultura indígena Porque de fato Eles contribuíram E contribui muito Para que o nosso Brasil Seja mais rico Culturalmente Parabenizar Cadu O pessoal Do Apucarana Esportes 2 a 0 Sobre o PSTC Um jogo Muito melhor Do que o primeiro O time evoluiu Muito já Chegaram reforços Então Sei que não foi Sei que não foi No campo Por algum motivo Não perca a oportunidade Vamos ajudar O Apucarana A conseguir Esse acesso Para a primeira divisão Do campeonato Paranaense Tá legal? Cadu Era essas informações Quero desejar Um bom dia A todos que acompanham A 98FM Nessa segunda-feira Que todos Todo mundo Tenha uma semana Abençoada Por Deus Mesmo De verdade Coração Que ele possa Proteger cada um E cada um Tá certo? Em especial Cadu Aos nossos servidores públicos Da prefeitura De Apucarana Uma batalha diária Sabe Cadu Com chuva Com sol Com vento Com frio A porta do CMEI Tá aberta A porta da escola Tá aberta Recebendo as crianças A porta dos postos Saúde Tá aberta Os CRAs Estão funcionando A nossa autarquia funerária Funcionando O pátio funcionando Todo mundo Trabalhando firme Pra deixar a nossa cidade Bonita Desenvolvida É uma cidade De fato Que é referência Né? Então Um bom dia especial A todos os servidores Servidores Do município de Apucarana E que Deus abençoe A todos Os 140 mil Apucaranenses Nessa semana que começa Um abração Cadu Abraço prefeito Tá aí o prefeito Falando então Sobre obras Que estarão acontecendo Asfalto em Vila Rural Sinalização de Trânsito A questão da vacinação Que será retomada Daqui a pouco Às 8 horas da manhã Ali no Complexo Esportivo Lagoão Vá e tome a sua vacina Você que ainda não tomou Uma vacina Contra a Covid-19 Principalmente você Que tem 65 anos Ou mais A quarta dose Já está disponível E também a dose Para as crianças Também está disponível Lá no Lagoão Vamos lá Para Curitiba 7h25 Bom dia cidade Notícias estaduais 7h25 Anderson Luiz Bom dia Olá Cadu Bom dia Bom dia Um grande abraço Para você Alessandra Gonçalves Aos ouvintes Da 98FM Vamos amanhecer Nossa capital Hoje querido Rapaz Tempo nublado Por aqui viu Cadu E a tendência É de chover Pelo menos agora Na parte da manhã 13 13 graus É a temperatura De momento A máxima prevista Para hoje Se surgir ali um solzinho Lá no finalzinho Da tarde É de 20 graus Rapaz Então vai estar Vai estar o clima típico De Curitiba mesmo Não tem jeito É Curitiba É o frio A gente ainda Eu ainda tolero Assim frio Mas frio e chuva Bom uma coisa Outra os dois juntos É acabam com a gente Pois é Aí não há organismo Que não fique bem Que fique bem Que não resista É complicado Principalmente para nós Que trabalhamos com voz Se não cuidar Fica sem Ainda mais você Que é o menino aí Que está narrando esportes Narrando futebol Viaja para lá Viaja para cá Você tem que cuidar da voz E esse clima aí Não ajuda muito Falar em viaja para cá Viaja para lá Você não foi para Santos Acompanhar o jogo Santos e Curitiba Mas O que aconteceu Rapaz O que aconteceu Lá em Santos Que torcedores Brigaram e chegaram Depredar um UPA Lá em Santos Anderson Pois é Cadu Ali Amigos Os arredores Da Vila Belmiro Se transformaram Em praça de guerra Na tarde deste domingo Aliás No final da manhã No início da tarde Quando os torcedores De Santos E Curitiba Brigaram antes E durante o jogo Entre as equipes Pelo Brasileirão Ao menos Um homem Foi espancado E 18 foram detidos Segundo a Polícia Militar Eles foram levados Para o sétimo Distrito Policial De Santos A briga Se estendeu Até uma unidade De pronto atendimento Uma UPA Para onde foram levados Os que se feriram No episódio de violência Parte do local Foi depredado Pelos torcedores Que continuaram Confronto Dentro da unidade De saúde Criminosos Fortemente armados Tentaram assaltar Uma empresa De transporte De valores Em Guarapuava Na região central Do Paraná Durante a noite Deste domingo E madrugada Desta segunda-feira De acordo com relatos De testemunhas Os assaltantes Fizeram moradores Como reféns E fecharam Os acessos Da cidade Há registros De feridos Segundo a prefeitura Testemunhas Disseram ainda Que os criminosos Colocaram fogo Em dois veículos Em frente ao batalhão De polícia militar Para dificultar A ação Dos agentes De segurança Houve confronto armado E pelo menos Dois policiais Foram baleados A prefeitura Informou ainda Que pelo menos Três civis Ficaram feridos Na ação Mas sem gravidade O exército Foi acionado Para reforçar A segurança Por volta Das 5h45 Da manhã A polícia militar Informou que os criminosos Conseguiram fugir Rumo ao interior Do estado E o ministro Da saúde Marcelo Queiroga Anunciou neste domingo O fim Do estado De emergência Pública Da covid-dezenove O anúncio Foi feito Em cadeia nacional De rádio E televisão Segundo ele O atual cenário Da pandemia Da covid-dezenove Com queda No número de casos E mortes E o alto Índice de vacinação Permite que o Brasil Adote essa medida No entanto O ministro Lembrou que isso Não significa O fim da covid-dezenove Dizendo que vamos Continuar convivendo Com o vírus No pronunciamento Deste domingo Queiroga também Fez um balanço Das ações Do governo federal Na pandemia E prestou Solidariedade As famílias Das vítimas De Curitiba Anderson Luiz Com as informações Da rede Herpe de notícias Eu volto aí Pro Bom Dia Cidade Cadu Muito bem Anderson Essa questão lá Da briga Da torcida do Curitiba Com a torcida do Santos Eu fico imaginando A pessoa E o cidadão Que ficou ferido Se ele ficou ferido Por ter levado A dentadura na cara Uma chinelada Ou um radinho de pilha Que tá caro nele Porque a torcida Jovem do Santos A gente brinca aqui Você sabe Que é a torcida Que pra agredir o outro É dentadura É pilha É radinho É chinelo Enfim Mas lamentável O que aconteceu Lá em Santos Ontem No estado de São Paulo Já tem jogo Com torcida única Pra evitar isso E aí a torcida do Curitiba Sai do estado do Paraná Vai pra lá Pra assistir o jogo E acaba tendo isso daí Lá nos arredores Da Vila Belmiro Você conhece a Vila Belmiro? Você já trabalhou por lá? Já Já trabalhei Tive a oportunidade De duas vezes Pelo menos Estar na Vila Belmiro Acompanhando um jogo Do Paraná E um jogo Do Atlético Paranaense Mas faz tempinho já Pelo menos Há uns nove anos atrás Pois é Ali onde é colocada A torcida adversária É um beco E ali Pra torcida do Santos Que conhece bem Os arredores da Vila Belmiro Pra secar A torcida adversária ali É fácil Mas que pena Que aconteceu isso A gente gosta de futebol E não quer isso Em estádio nenhum Que não aconteça mais Porque até na próxima quarta-feira Santos e Curitiba Vão jogar novamente É a torcida do Curitiba Pode querer revidar O que aconteceu lá em Santos Tomara que não aconteça Tomara que não Você vai trabalhar nesse jogo Quarta-feira? Perfeito Você levantou Claro, perfeito No sentido que você Lembrou bem disso Claro que a gente torce Exatamente contra isso Mas pode Pode sim acontecer De ter essa espécie de revide Com um número maior De torcedores coxas brancas E depois na outra semana Eles voltam a se enfrentar No jogo da volta Enfim Vou trabalhar sim A princípio Eu vou transmitir esse jogo Legal A gente vai estar acompanhando O Anderson Luiz Narrando os gols do Santos Quarta-feira Na Copa do Brasil O Anderson Atad Você volta com o Anderson Santos Dentro do Repórter 98 E amanhã você participa com a gente Aqui dentro do Bom Dia Cidade Beleza? Beleza, beleza Cadu Eu que agradeço Um grande abraço para você Para a Leia Para os nossos ouvintes todos Bom dia Pucarana Está aí o Anderson Luiz Trazendo para a gente As informações diretamente Da rede AERP de notícias Agora vamos lá Para o Vale do Ivaí Bom dia Cidade Notícias Regionais Sete horas Trinta e um minutos Welton Jones Bom dia Jones Alô Cadu Bom dia para você Bom dia aos amigos Que acompanham Aqui a programação Da Rádio 98 FM Bom dia Cidade Aliás Manhã de segunda-feira Tempo aberto No Vale do Ivaí Que já começa Com muitas informações Registradas Em toda a nossa região Cadu Ontem teve um trágico Acidente Que foi registrado Na rodovia Que liga a cidade De Jandar do Sul Até o distrito De São José Mais precisamente Próximo ali A cidade De Jandar do Sul Infelizmente Duas pessoas Dois motoristas Dois homens Vieram a óbito No impacto Desse acidente Como eu disse Foi ontem à noite A informação Que nós recebemos É que o motorista Da cidade De Jandar do Sul Ele acabou vindo A óbito no local Ali no momento Da colisão E pouco depois Se constatou também O óbito Desse motorista Que seria Da cidade de Cambira Que estava com O veículo Fox A colisão Foi por volta Aí das Oito e meia da noite De ontem Na PR-369 Equipes Da Polícia Rodoviária Federal Que administra o trecho A equipe Da Defesa Civil Da cidade De Jandar do Sul Também esteve no local Além do SAMU Que constatou Os dois óbitos Nesse acidente Lamentável Registrado ontem à noite Ali naquela região As causas exatas Cadu Agora estão sendo Devidamente apuradas O fluxo de veículos Inclusive no local Ficou ali interditado Por cerca aí De duas Duas horas e meia Até que fosse Retirados os veículos E feito ali Todo o trabalho De remoção Da rodovia Nesse acidente Lamentável Ontem à noite Na PR-369 Próxima cidade De Jandar do Sul A polícia agora Está apurando as causas Exatas Desse acidente Olha, ontem também Teve ocorrências Registradas em delegacias Do Vale do Ivaí Em Jardim Alegre Teve caso de ameaça E desacato Em Vaiporã Ocorrência de violência Doméstica A polícia militar Registrou ontem Ocorrência de furto Na cidade de Faxinal E só antes de encerrar Se falando em acidentes A cidade de Borrazópolis Ficou de luto No final de semana Ao tomar conhecimento Da morte Do rapaz O João O João De 20 anos de idade Que infelizmente Acabou vindo a óbito Vítima de um acidente Entre Novo Tacolomi E a cidade de Borrazópolis Foi por volta aí Das 10h10 da noite Na PR-170 A quilômetro 153 Trecho ali de Novo Tacolomi A Borrazópolis O jovem De 20 anos de idade A informação É que ele estava Com outro menino De 16 anos No carro E lamentavelmente No impacto O rapaz de nome João Acabou não resistindo E veio a falecer O corpo dele Foi inclusive Sepultado ontem Aqui na cidade de Apucarana Ele estava dirigindo Um veículo Paraty Quando acabou Perdendo o controle Próximo ali A lanchonete Conhecida como Riscafaca Na cidade de Novo Tacolomi Ele foi ajetado Do carro E infelizmente Veio a óbito No local O corpo dele Foi encaminhado Ainda na noite de sábado Para o UML Aqui da cidade de Apucarana A informação é que Ele estava servindo O exército Os pais do rapaz Seriam moradores Também Aqui da cidade de Apucarana E a morte dele Causou muita tristeza E comoção A polícia rodoviária Do Porto Bar Que administra o trecho Esteve no local E apura as causas exatas Desse trágico acidente Na noite de sábado Também viu Cadu Ali entre a cidade De Borrazópolis E Novo Itacolomi Nós temos outras informações Estamos no plantão de notícias E a qualquer momento De volta Cadu Muito obrigado O Elton Jones Está aí trazendo as informações E por último Essa informação Desse acidente Onde vitimou O João aqui de Apucarana O João inclusive é filho De uma ouvinte Querida nossa Também amiga Desde a época do João Paulo Adriana Adriana para você Para o seu marido Força Deus conforte vocês Toda a família Nesse momento Não é fácil Uma perca Dessa maneira Repentina Um acidente de trânsito E Vocês tenham força Nesse momento Deus conforte o coração Os corações de vocês Não é fácil Perder alguém querido Ainda mais Uma maneira dessa Infelizmente Sete horas Trinta e cinco minutos Vamos trazer agora As broncas aqui Da área policial De Apucarana E de Arapongas Bom dia Cidade Notícias policiais Sete horas Trinta e seis minutos Tivemos aqui Um caso de atendimento De acidente Ontem pela manhã Às dez e meia Ali no Jardim Ponta Grossa Na rua Olavo Bilac Também um caso De dano Em Jandar do Sul Às onze horas da manhã Na rua Senador Souza Naves Alguns objetos Foram Encontrados Lá na rua Dom Romeu Alberto Na Vila Nova Próximo ao seminário Perturbação Perturbação do trabalho Lesão corporal Tom Romeu As oito horas da noite A senhora Sociedade rural Aqui em Apucarana Aqui em Apucarana Esse fato aconteceu Empregar quem quer O Jornal O Jornal Moderno O Jornal Moderno E bem informado Sete horas e quarenta minutos Alessandra Vamos lá Vamos trazer mais informações Para você Sete horas e quarenta minutos Não perca a hora E nesse momento Catorze graus Aqui na Cidade Alta Olha o prazo Para se inscrever Para o programa De residência técnica O RESTEC Engenharia e Gestão Ambiental Que tem duzentas vagas Para profissionais Recém formados Na área ambiental Terminam nesta segunda-feira Os selecionados Irão atuar Na Secretaria De Desenvolvimento Sustentável E do Turismo O CEDESTE Com carga horária De trinta horas semanais As vagas São direitos A Bolsa Família De mil e novecentos reais Além de Vale Transporte Por vinte e quatro meses Além da Bolsa Auxílio O programa oferece Cursos de especialização Em modalidade de ensino A distância Para os profissionais As inscrições Tem taxa de cento e cinquenta reais E devem ser feitas Pela internet No site de concursos Da Universidade Estadual De Ponta Grossa Ou EPG Que é responsável Pela organização Do processo seletivo O programa oferta Oportunidades distribuídas Em vinte e uma cidades Aqui do Paraná Em regiões diferentes E o edital prevê A distribuição Das vagas Em quatorze funções Diversas E aí entre elas Tem Engenharia mental Analista de sistema Administração Engenharia florestal Engenharia agrônoma Química Cartógrafo Ou agrimensor Ciências contábeis Engenharia civil Geógrafo Médico veterinário Biólogo Geólogo Ou engenharia de Minas E advocacia Também Tá De acordo com a secretaria A prova objetiva Do processo seletivo Está prevista Para ocorrer Em primeiro de maio E o resultado Deve ser divulgado No dia cinco de maio Boa sorte Para você Também vamos trazer Mais informações Dois homens Foram presos Na cidade De Rolândia Suspeitos De furtar Hidrômetros Pois é Os equipamentos Foram encontrados Com eles De acordo com a polícia As prisões Ocorreram na última Quinta-feira Além disso Foram registrados Mais de dez Boletins de ocorrência No mês de abril Por esse tipo de crime Na cidade de Rolândia Moradores prejudicados Pelos furtos semanais Enviaram imagens Né Dos vazamentos Aí Das águas Para a Câmara Municipal De Rolândia Em uma das ruas Da cidade Foram levados Cinco hidrômetros Em uma semana Para tentar impedir Os furtos Moradores e comerciantes Têm colocado Grades e cadeados Em torno Do equipamento Bom Na escola Do município Suspeitos Aproveitaram A semana de feriado Para furtar E aí Foi feito Boletim de ocorrência E tudo mais Foi a escola Ademir Humberto de Lima E em caso de furtos A orientação Da companhia De saneamento Do Paraná A Sanepar É avisar a empresa E registrar O boletim de ocorrência Na delegacia Para que o consumidor Não tenha que arcar Com custo de 96 reais Do novo hidrômetro E a polícia civil Informou Que investiga Todas as ocorrências Tá Agora outra informação Que eu quero trazer Para você Vamos falar um pouquinho De Covid-19 O boletim de ocorrência O boletim divulgado Pela Secretaria De Estado De Saúde CESA No dia de ontem Aponta Que o Paraná Registrou Novos 405 casos De coronavírus E mais 4 mortes Pela doença O total de casos Confirmados Chegou a 2 milhões 423 mil 772 pessoas Com 42 mil 802 óbitos Desde o início Da pandemia O estado Teve aí Mais de 2 milhões De pessoas Recuperadas O que representa Uma taxa de recuperação De 95% Desde quinta-feira A CESA passou a informar Os dados de internamentos Por Covid-19 Somente sobre o número De pacientes internados E não mais Do total de leitos Ocupados Bom Total de adultos Internados Na UTI São 53 pessoas Em enfermarias 62 pessoas Total de crianças Internadas UTI pediátrica 4 pacientes E enfermaria pediátrica 17 pacientes Segundo a CESA 10 milhões 277 mil De paranaenses Receberam ao menos Uma dose Da vacina 9 milhões 253 mil Receberam Duas doses Ou o imunizante De dose única E não esquecendo Mais uma vez A vacinação Aqui em Apucarana Retorna no dia de hoje Tá bom? Então pra primeira Segunda dose Dose reforço A terceira dose E até a quarta dose Pra quem tem 65 anos Ou mais Tá? Começa daqui a pouquinho No Complexo Esportivo Lagoão Aí é Às oito e meia da manhã Tá? Agora pra Cadu Essa eu não posso Deixar de falar Né? Até abri a câmera Aqui pra você Você fez as apostas No final de semana Não, não fiz Porque tem um Apucaranaense Que tá sorrindo Pois é Já vou chegar lá Você sabe que tinha Dupla cena de Páscoa Né? E aí é aquele sorteio Que acontece quase Igual a Mega da Virada É aquele sorteio Se não acerta Se não acerta os seis números Vai pra Quine Vai pra Quadras Nunca chega num Né? Mas tudo bem E três apostas Acertaram as seis Dezenas do primeiro Sorteio da dupla Cena de Páscoa No sábado E ganharam 10 milhões 749 mil E mais uns quebradinhos Aí cada Os jogos foram feitos Em Barra do Choca Bahia Governador Valadares Minas Gerais E também Santos São Paulo Os números sorteados Da dupla cena De Páscoa Foram 19 25 32 38 39 E 42 Tá? Quem acertou Cinco dezenas Teve 613 apostas Cada um vai levar 4.300 reais E daí Deixa eu ver É Só isso mesmo Tá? O próximo concurso Será nesta quarta-feira O prêmio estimado De 300 mil Então beleza Agora vamos falar Da Mega Sena Que teve 12 apostas Aqui do Paraná Que acertaram aqui na Os números sorteados Foram 5 13 18 23 35 36 5 13 18 23 35 36 Uma das apostas Feita em esquema De bolão Ganhou 4 cotas Levando aí 64 mil Os demais ganhadores Fizeram aposta Simples E aí Alguém de Apucarana Fez uma aposta E vai levar aí Um dinheirinho bom Cascavel Curitiba Teve duas apostas Francisco Beltrão Guarapuava Itaperuçu Pato Branco Pato Branco Ponta Grossa Quem mais aqui Rio Bonito do Sul E União da Vitória E a aposta vencedora Da Mega Sena Saiu para Guarulhos São Paulo E o vencedor Faturou 66 milhões De reais E mais uns quebradinhos Também Tá Aí para o próximo Concurso O prêmio estimado É de 3 milhões Que eu ficaria muito feliz Em receber Se eu conseguisse acertar E esses 3 milhões Pra mim Já mudaria muito A minha vida Mas é coisa difícil Dava para pagar umas continhas E fica devendo só um pouquinho É, daí a gente avisa Agora espera que eu vou investir Um pouquinho ali Um pouquinho Vai render Vai render Mas ó Legal, né Esses dias a gente estava anunciando Que saia para Londrina Maringá Teve Arapongas, né Que ganhou a quina E tudo mais E aí Cambé também E agora Pucarana A sorte chegando perto da gente Não foi você não, Cadu Freire Você vai sair para viajar Quinta-feira Eu vou viajar Você não falou que ia viajar? Falei que eu pretendo Então Mas agora você já mudou Já mudou o discurso Antes ia Agora tem a pretensão Sei não, hein, gente Acho que ele está escondendo o jogo Vai abandonar a gente Vai estar muito frio Daí eu já desisti de ir para o lugar que eu ia Eu acho que foi você que ganhou Esses 20 mil reais, hein Se eu tivesse ganho os 20 mil reais 21 mil 613 Ah, não 21 mil tem que vir trabalhar do mesmo jeito 21 mil 613, 45 centavos Se fosse os 6 milhões Eu não precisava vir trabalhar, não Mas os 21 mil Tinha que vir trabalhar Mas não fui eu Não fui eu Porque eu não apostei nada Nesse fim de semana Ai, tu nunca aposta, né? Nunca aposta Ai, tu não aposta É um número só que eu acerto É, bem desse jeito Ai, ai 7h48 Bom dia, cidade Um número só que eu acerto É 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 um número só que eu acerto E o novo só que eu acerto É um número só que eu acerto É um número só que eu acerto É um número 40 Quarto, sala, cozinha, banheiro, varanda, uma casa muito bonita e você adquire diretamente com a construtora Prestes, né? Então a parcela fica lá em torno de 500 reais, um pouquinho menos, um pouco mais, depende se você tem FGTS, se você não tem, enfim. Mas é diretamente com a construtora. O empreendimento já foi aprovado pela Caixa Econômica, já tem a nossa autorização também e começa agora nos próximos dias. Um investimento aí de cerca de 50 milhões de reais na nossa cidade, gerando riqueza, gerando emprego, gerando coisas boas e moradia para as pessoas que precisam. Então tá aí mais um empreendimento chegando em Apucarana, né? Além das 406 casas que já estão em Prestes a serem entregues pela construtora Prestes, agora outras 400 casas serão construídas também no Residencial Vivente. Sete horas, cinquenta e dois minutos. Cotação do Mercado Econômico Faltando oito para as oito dólares, teve alta de 0,16% na última semana e começa essa segunda-feira cotada a 4,96. Ou melhor, 4,69. O euro teve queda de 0,39% e começa a semana cotada a 5,8. Bovespa queda de 0,51% e começa a semana com 116.181 pontos. Os bitcoins, queda de 3,28%. Começam as semanas cotados a 185.157 reais. Bom dia, Cidade. Notícia do esporte. Oferecimento Empório Stamp. Sete horas, cinquenta e dois minutos. Faltando oito para as oito. Vamos começar falando de futsal. Faltando o campeonato paranaense, série bronze. A gente teve locomotiva futsal jogando no último sábado aqui a Pucarana. Recebeu o Pitanga Futsal e foi derrotado por 2 a 1. Ainda, os outros jogos, o Pinhais Futsal recebeu o Acal e foi derrotado por 2 a 0. Só os visitantes venceram nessa rodada, hein? O Pai Sandu Futsal recebeu o Doutor Camargo. O Doutor Camargo venceu por 3 a 1. Só deu aí visitantes e dando bem na rodada da série bronze do campeonato paranaense de futsal. Vamos ver a classificação, ó. Pelo grupo A, a gente tem o Palotina Futsal liderando 4 pontos. Seguido do Beltrão Futsal aí com 3 pontos. Pelo grupo B, a gente tem o Terra Rica Futsal liderando com 3 pontos. Seguido do Tapejara também com 3 pontos. Pelo grupo C, o Acal tá liderando com 6 pontos. O Rio Branco vem na segunda posição aí com 3 pontos ganhos. Pelo grupo U, ah, cadê aqui? Grupo D? Ah, aqui. Grupo D. O Ibituba Futsal lidera com 3 pontos. Santa Mariana é o segundo colocado com 3 pontos. Pelo grupo E, o Doutor Camargo é o líder com 6 pontos. Seguido de Itambé Futsal também, 6 pontos ganhos. E pelo grupo F, que é o grupo do Locomotivo Apucarana, São João Futsal é o líder com 6. Pitanga Futsal tem 3. O Locomotivo, infelizmente, é o último colocado. Não pontuou ainda no Campeonato Paranaense da Série Bronze de Futsal. É que essa locomotiva aí é carvão. É. Tá indo devagarzinho, coitado. Pois é. Na hora que engrenar, vai embalar. Vamos lá, o Campeonato Paranaense Série Prata. Quinta rodada. Lembrando que o Apucarana Futsal fogou nessa rodada. A gente teve início da rodada com o Cianote 5, Coronel Futsal 3. O Mangueirinho empatou em 5x5 com Medianeira. Ainda a gente teve Quedas do Iguaçu 7, o Guaira 1. Parece Brasil-Alemanha, né? Aí tivemos o Maringá 3, Colombo Futsal 4. O Apaf 3, Toledo 2. E o São Miguel, que é o próximo adversário do Apucarana, recebeu o São José dos Pinhais. Que foi o carrasco do Apucarana, né? E o São José venceu por 2x1. Olha aí como é que tá. Jogão disputado, hein? Pois é. E o São José aí surpreendeu o Apucarana. Era a equipe que não havia marcado gols. Enfim, tava mal. Venceu o Apucarana e conseguiu, ó. Conquistou moral e bateu o São Miguel, que é o próximo adversário do Apucarana Futsal. Com esses resultados, classificação da Série Prata. Tá o seguinte, São Miguel é líder, 6 pontos. Seguido aqui de... Cadê, 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 cadê? Cadê? Vamos atualizar a classificação, né? Não tá atualizada essa classificação aqui. Porque tá o São Miguel com 6. Aí vem o Apaf, segundo... Ah, não. Aqui, ó. São Miguel, 10 pontos ganhos. Agora, sim, atualizado. Seguida do Apaf, 10. Quedas do Iguaçu, terceiro colocado com 9. Colombo é o 4 colocado com 9. Coronel Futsal, quinto colocado com 7. Apucarana, Cicobi Danês e Apucarana, sexto colocado com 7. Medianeira Futsal, sétimo colocado com 7. Oitavo colocado é o Toledo Futsal com 6 pontos. Por que que eu digo os 8? Porque são os 8 que se classificam pra próxima fase da Série Prata. Campeonato Paranaense, segunda divisão. Tivemos aí a terceira rodada acontecendo aí, é... Nesse final de semana, melhor. Segunda rodada acontecendo nesse final de semana. Foz, Iguaçu e Toledo ficaram no 1x1 no sábado. Também tivemos Verê 0, Andraus Brasil 1. Tivemos o Laranja Mecânica batendo pro Dentópolis, hein? Por 2x1 e Laranja Mecânica é o próximo aniversário do Apucarana. O jogo acontece quarta-feira em Arapongas. Também tivemos Apucarana 2, PSC 0. Foram esses os jogos. Ah, tivemos mais um aqui, ó. O Iguaçu bateu o Aruco com 3x2. O Iguaçu bateu o Aruco. O Aruco é lá de Maringá. Classificação da segunda divisão. Tem o Andraus na ponta com 6 pontos. Toledo é o segundo colocado, 4 pontos. O Iguaçu tem 4 pontos, é o terceiro colocado. Foz, Iguaçu, quarto colocado, 4 pontos. O Esporte Clube Laranja Mecânica, o quinto colocado, 4 pontos ganhos. Aí pro Dentópolis é o sexto com 3. Apucarana é o sétimo com 3. Aruco, Verei e PSC ainda não pontuaram no Campeonato Paranaense da segunda divisão. Vamos falar de Campeonato Brasileiro Série B. A gente teve aí complemento da rodada, né, nesse fim de semana. O Grêmio recebeu aí o Chapecoense e foi derrotado por 1x0. Que fazia do Grêmio, hein? O Bahia bateu o Náutico por 1x0. Operário, Ponta Grossa bateu a Ponte Preta por 2x0. Ituano e CSF ficaram no 0x0. Sampaio Correia 1, Tom Benci 1. Guarani e Esporte ficaram no 0x0. CRB e Vasco empataram em 1x1. Classificação da Série B por enquanto. Bahia é o líder, 6 pontos ganhos. Olha o operário, hein? Segundo colocado, 4 pontos ganhos. Chapecoense, terceiro colocado, 4 pontos ganhos. O Esporte é o quarto colocado com 4 pontos ganhos. Ah, o Londrina jogou quinta-feira, né? Esqueci de falar. Londrina e Criciúma jogaram. Londrina foi derrotado pelo Criciúma por 1x0. Lá embaixo na zona de rebaixamento da Série B. Adivinha quem é o primeiro da zona, Alessandra? Quem que é? É o Grêmio. Meu, será que vai para a terceira? Será, meu pai? Série C, será, gente? Temos as duas equipes de Campinas. O Guarani é o 18º com 1 ponto. Ponte Preta, 19º com 1. E o Náutico, último colocado, nenhum ponto ganho. Vamos falar de Campeonato Brasileiro Série A, Alessandra? Bora! Fala aí o que deu no final de semana. A gente teve Goiás e Palmeiras empatando em 1x1. Se o Palmeiras não tivesse empatado o jogo, eles estariam jogando até agora. Se não tivesse, estaria jogando até agora. Tá nessa fase? Deu dó o que fizeram com o Goiás aí, hein? Se o Palmeiras não tivesse empatado, estaria jogando até agora. Lá na Serrinha. O América Mineiro fez 4x1 para cima do Juventude. Vai, Corinthians! O Corinthians fez 3x0 para cima do Havaí. Ai, 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 ai. Os corintianos estão eufóricos. Estão eufóricos mesmo. Estão mandando aqui, ó, segue o líder. É, mas segunda rodada. Você vê que a segunda rodada está tão boa que o Santos aparece entre os 5 primeiros. Pois é. Cuiabá 0, Fluminense 1. Santos 2, Curitiba 1. Se bem que ontem na Vila Belmiro arrumaram um pênalti para o Curitiba, que nunca que lá foi pênalti, mas deram pênalti a favor do Curitiba. O cara troma no jogador caído no chão. Ah, mas se eles receberam um gol contra também, fica na boa. Mas e se o Curitiba empata? Aí sim a briga ia ser feia lá em Santos. Eita, nós arreclamos esses santistas, né, gente? O Flamengo bateu no São Paulo de novo. 3 a 1 para cima do São Paulo. O Flamengo fez. O Red Bull Bragantino fez 4 a 0 para cima do Atlético-Aniense. O I Internacional, na despedida do D'Alessandro, fez 2 a 1 para cima do Fortaleza de Virada. Inclusive, o gol de parte do Inter foi dele, D'Alessandro. O Atlético Paranaense recebeu o Atlético Mineiro. Foi derrotado por 1 a 0. O Ceará 1. Botafogo 3. Oh, Botafogo, hein? Classificação de momento do Campeonato Brasileiro. Primeira divisão, segue o líder. Corinthians, 6 pontos ganhos. O Corinthians é igual golfinho. Vai fazer essa graça daqui a pouco dessa. Atlético Mineiro, 6 pontos no segundo colocado. Bragantino, Red Bull Bragantino é o terceiro colocado, 4 pontos ganhos. Flamengo vem na quarta posição com 4 pontos ganhos. Aí a surpresa, ó. Santos, quinto colocado, 4 pontos ganhos. Não dá pra acreditar, mas estamos ali por enquanto. Segunda rodada, bebê. É, o Fluminense tá na sexta posição com 4 pontos ganhos aqui. São os times que entrariam hoje na Libertadores e pré-Libertadores. São Paulo é o sétimo com 3. Curitiba é o oitavo com 3. O América Mineiro, 3 pontos ao nono ganho. Botafogo é décimo com 3 pontos. Lá embaixo, abrindo a zona de rebaixamento. Goiás tem 1 ponto ganho. Atlético Goiânese tem 1. Fortaleza e Atlético Paranaense não pontuaram ainda no Campeonato Brasileiro da Série A. Que tristeza, né, gente? Pois é. Ó, não esquecendo que a gente também tem que dar moral pra elas. Tá acontecendo o Campeonato Brasileiro Feminino, tá? A gente tem hoje aí rodada 6. E o Atlético Mineiro pega o Internacional em 5h30 da tarde. Às 8h da noite tem Flamengo e Cruzeiro. E às 8h também tem Santos e Crespon. Ó, que nome diferente, né? Crespon. Papel Crespon. É. Estão perguntando aqui quem você disse que vai cair pra terceira divisão. É o Grêmio. O Grêmio tá na zona de rebaixamento da segunda divisão. É, gente. Eu falei, será que vem? Pois é. O que faz, hein, do Grêmio, hein? Tá louco. Vamos lá, continuando. Vamos lá. Falando aqui, ó, da Série C. Alerta ligado pro Vitória. Um dos rebaixados da Série B no ano passado. Perdeu pro Floresta por 1x0. O Rubro Negro Baiano entrou na zona de rebaixamento com duas derrotas. O Botafogo de Ribeirão Preto é o líder. Na Série D, rebaixado na temporada passada, o Santa Cruz estreou na quarta divisão com empate em 0x0 contra o Lagarto. O Paranaclube, rebaixado pra Série D pela primeira vez, empatou com o Oeste em 0x0. Falar agora de futebol europeu, o Liverpool venceu o Manchester City por 3x2 com dois gols de Mané e enfrentará o Chelsea na final da Copa da Inglaterra. Em casa, os Blues derrotaram o Crystal Palace por 2x0. Ainda na briga pra voltar ao G4, o Manchester United fez 3x2 no Lanterna Norwich com três gols de Cristiano Ronaldo. Os Diabos Vermelhos estão em quinto lugar a três pontos do Tottenham, que perdeu para o Brighampton. Na Espanha, com duas assistências de Rodrigo e um gol de Bezema aos 46 do segundo tempo. O Real Madrid fez 3x2 pra cima do Sevilla, depois de sair perdendo por 2x0. Os Merengues estão 15 pontos à frente do Barcelona, que é o vice-líder. 15 pontos à frente, hein? Bem, na Itália, o Milan venceu o Genoa por 2x0 e manteve dois pontos de vantagem para a Internacional. E vice-líder da Série A com jogo a menos. O Napoli enfrenta a Roma hoje e se vencer vai ficar dois pontos da liderança. Já na França, Neymar abriu o placar. O PSG venceu o clássico contra o Olympique de Marcelo por 2x1. A equipe parisiense soma agora 15 pontos de vantagem sobre o rival e pode ser campeã já na próxima rodada. Já na Alemanha, a alteração no G4. O Red Bull Leipzig venceu o Bayer Leverkusen por 1x0 e superou o rival, subindo para a terceira posição. O Bayer de Munique segue primeiro, nove pontos à frente do Borussia Dortmund, seu próximo rival. Já o Borussia passou por cima do Wolfsburg por 6x1. O mais notável do jogo, no entanto, é que o vice-líder da Bundesliga marcou seus cinco primeiros gols em 14 minutos, Alessandra. Dos 24 aos 38 minutos do primeiro tempo. Rapaz, cinco gols em 14 minutos? Pois é. Cara é fera, hein? O time atropelou aí, então, lá na Bundesliga. Fechamos o nosso momento esportivo, Alessandra. Quase. Vamos falar do nosso quartola, até porque está aqui, ó, fechado o mercado, mas já saiu a pontuação. Eita, tá péssima! Deixa eu ver aqui, porque é só agora que você me lembrou. Mas eu vou começar, então, do décimo até o primeiro, para a gente bater palminhas aí para os nossos ouvintes que estão lá na nossa liga. Rádio 98 FM Apucarana. A gente tem mais de 329 times. Se você ainda não fez sua cartola, dá tempo. Entra, e aí joga, entra na nossa liga. E vamos aí, porque a gente está preparando coisas bem legais para vocês. Em décimo lugar no nosso ranking, por enquanto, por pontuação por rodada, tá, gente? A gente tem aí, ó, o King Beer, o Lucão, que fez 121 mil e 65 pontos. Na nona posição, tem o Valmir de Araújo, que é o Valmir SIDFCC, fez 122 mil e 75 pontos. Na oitava colocação, tem o Ronaldo Lopes, que fez 122 mil e 82 pontos, que é o time Almaf FC. Em sétimo, no nosso ranking, tem aí o Rick Rock, que é o Ricardo Macedo, que fez 123 mil e 5 pontos. Em sexto lugar, tem a Daísa Esports, que é o time do Denis Eduardo, tá, que tem aí 123 mil e 33 pontos, fez. No quinto, o Gabriel Lopes, com o time Gabiroba da Baixada Pucaranense. Ah, esses nomes de times são sensacionais. Fez 123 mil e 65 pontos. Já o Ronaldo Bernardes, que tem o RAB01FC, fez 125 mil e 55 pontos, está no quarto lugar do nosso ranking. No terceiro lugar, ficou o Pedro e o Enzo Andrade FC, do Ademir Andrade, que fez 132 mil e 51 pontos. No segundo, ficou o Gil Emer FC, que é o Alexandre Gil Emer, que fez 134 mil e 15 pontos. E em primeiro lugar, por favor, Cadu Freitas, prepare as palminhas para o Maicon Diego, do time Life Team FC, que fez 137 mil e 87 pontos. Pantuação da rodada, do pessoal que está lá na Liga da 98, muito obrigado. E claro que eu não posso deixar de falar da bancada. O vencedor dessa rodada foi o nosso amigo Jô Wilson, que fez 99 mil e 76 pontos, o Jô. Ô, desculpa, 99 pontos. Ah, você me assustou agora, 99 mil, opa! Foi pra onde, né? Da onde são esses 99 mil? 99.76, ele fez. E em segundo lugar, veio a Mãezinha aqui, que fez 63.26. Nossa, então eu fiz menos que isso. Você veio em terceiro lugar, o Leão Sem Juba, fez 58.36 pontos. Já o nosso queridíssimo Anderson Santos, que disse que ia fazer não sei quantos mil pontos hoje. É, passou, passou, passou do 50. Fez 55.040. E claro, a Agnes, ela vai falar que não escalou, duvidou que não tenha escalado. Fez 20.26. É, porque ela escalou, tá explicado. Tá explicado, dessa vez ela escalou. É, pai, eu tenho certeza que a Agnes vai bater o meu recorde, hein? De ponto negativo. Será, meu pai? Eu acho que vai, hein? É. E mulheres, pelo amor de Deus, não vi ninguém entre as primeiras, hein? Bora lá, mulherada. Vamos fazer o nosso time aí e vamos mostrar pra esses homens que nós também entendemos um pouco. Às vezes, talvez. Mas entendemos. Tirando a Agnes, que não sabe nem como é. É, eu só vi os bonequinhos que eu falei. Os bonequinhos, gente. Agnes é um sarro. Mas tamo aí, tamo firmes e fortes. Bora lá, mulherada. Vamos aparecer no nosso ranking. O Elton disse que ele ganhou novamente aqui. Valeu. O Elton tá falando que ganhou aqui nessa rodada. Então valeu. É, olha aí, Ayrton. Parabéns. Um abraço, Elton. Parabéns aí. Continue. Aí amanhã, qualquer coisa, eu passo do campeonato por inteiro. Agora a gente não tem mais tempo, que já são oito horas e seis minutos. Oito e sete já. Então, vambora. O Homem do Esporte volta amanhã no oferecimento da Emporio Estamp. Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Emporio Estamp. Neste ano, a Emporio Estamp completa dez anos. São dez anos de parceria com os colaboradores e clientes. E durante essa década, a Emporio Estamp cresceu com a ajuda de todos vocês. Hoje, são dez lojas espalhadas pelo Brasil, levando qualidade e bom atendimento. E para comemorar durante todo o ano, a Emporio Estamp estará com promoções imperdíveis. Visite uma das lojas e aproveite. Emporio Estamp, em Apucarana, Rua Jornalista Canela Balte, trinta e um. Informação. Bom Dia Cidade. Entretenimento. Bom Dia Cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom Dia Cidade. Oito horas, oito minutos antes de encerrar, Alessandra. A gente sempre fala aqui que é legal quando a gente consegue ajudar alguém. E a gente recebeu uma mensagem que é bom dia, quero agradecer. Graças à intervenção de vocês, conseguiu o agendamento para doar sangue. Farei a doação hoje à noite. Mais uma vez, obrigado pelo impedimento da Equipe 98 em ajudar a população de Apucarana. Deus abençoe a semana de vocês. Muito obrigado, Kézia. Deus abençoe a sua semana também. A sua também, viu? Amém. Muito obrigado. E o que a gente fala aqui, vocês mandam as reivindicações para a gente, a gente vai repassando. E a gente sempre espera poder ajudar. Isso é mais importante. Quando a gente sabe que conseguiu ajudar, melhor ainda. Alessandra Gonçalves, bom dia, bom trabalho para você. Obrigada. Bom dia, bom trabalho para você e boa semana a todos. Valeu. A gente se fala mais amanhã, 10 para 7, dentro do Bom Dia Cidade. Tenham todos uma ótima abençoada segunda, bom início de semana. Para mais informações, acesse 98fmapucarana.com.br. Bom Dia Cidade. Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de 25 anos no setor de transporte de cargas. Hoje é referência de qualidade e excelência. São 13 filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná. E também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. 43-3423-8747. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Atenção para as ofertas. Farmácia Saúde. Repelente Show Inseto Spray 200ml por R$ 11,95. Tolinhas umedecidas personalidades com 100 unidades por R$ 12,49. Farmácia Saúde. Sabe, além de toda variedade e qualidade, tem mais duas coisas que eu amo no Condor. Os descontos exclusivos do Clube Condor e o dinheiro de volta que eu ganho para usar nas próximas compras de produtos do mesmo fornecedor. É só passar no Condor, comprar os produtos participantes, informar seu CPF no caixa e pronto. Confira tudo no app ou no site do Clube Condor e acompanhe o seu saldo de dinheiro de volta. Condor, sempre com você. Você ouviu o Bom Dia Cidade. De segunda a sábado, das 6h50 às 8h.